E aí, tá ficando bom agora a casa, tá ficando bom, olha lá o parquinho, nossa casa, piscina e o nosso morro, o nosso barranco aqui, olha lá, o que descobriram agora Olha lá João, vai lá Pedrão, vai lá Maria, vai lá agora que eu vou fazer um vídeo para o canal de vocês, hein Fala aí, qual que vai ser a aventura agora? Quem que vai na frente? Inclina reto aí, põe reto o carro, hein Tá reto? Não, você que tem que olhar daí de cima, olha aí como que tá, tá reto? Vai lá, quem que vai na frente? Inclina reto, inclina reto, segura 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 Vai lá Tá muito para trás, vai mais para frente um pouquinho Põe reto o carro Reto para a descida, vai Agora Vai João piloto Maria copiloto O Pedro é o motor Vai Vai lá Maria é o motor Senta no meio agora Maria Agora João, vai lá João Você vai pilotar É um, é dois, é três e Inclina para trás Vai lá Uhul À vissa Ueul É um, é um, é um, euО, eu A gente já tá ganando isso Vamos para trás